A trata, elem, a bem-hope discussão, senhor presidente, na primeira ronda, a riba-cosa não, quizás, bieu, não se escuta, basta ver se um trabalho fofo, não se pode dizer, com falta de força, falta de conhecimento, quizás, de política, para que alguns jovens, de AVP, que estão profilando na mesa, quizás, com o ventilar, não odio, ventilar, não rabia, de maneira que eu não entendo a ordem, o coach, senhor presidente, e, mais com o claro, está bem com o ataque, a riba diferente de nossos colegas, e minha pessoa não quer a fonte, mas ainda seja como se acaba. E, primordialmente, dois parlamentares de AVP, um está na Içã, Dijk Hoff, e outro está Dowers, ambos, três atacam, a riba, lota para deporte, e todos, eu quero, para toda a claridade, senhor presidente, nós, Duna e professor, Raizão Dijk Hoff, e também Dowers, e contesta o que não merece, para a explicação, mas tudo o que me explica, que riba, senhor presidente, tudo o que me explica, senhor presidente, não, não, tranquilo, tranquilo, senhor presidente, senhor Dowers, que tem a personagem que fez, como é isso? A personagem que me atende, o ministro Visa, que o madrista, que tem a ataque contra o lota para deporte. Senhor presidente, me atende, a bomba Visa, que eu me atendia, que eu me atende, que o ministro, a família, a família 3,8 milhão, na lugar de 5 milhão. Doutra, que o Senhor presidente, tem a ataque contra o lota para deporte. Obrigado, Sr. Presidente. 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 E três questões. Obrigado, Sr. Presidente. 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 Como é que o rapporto de 2009 da A.W. é o caso aqui? Me menciona o nome, Sr. Presidente? Um pouco de impressão, me menciona o nome. O sapato servivo, a supostra, vestiê. Mas, por todo caso, Sr. Presidente, se nós continuarmos com isso aqui, o rapporto de A.W. é o colega da A.W. a A.W. é o próprio pinta gente preta do caso aqui, outras pessoas do caso aqui, a radio está ajudando, o Facebook está ajudando, o nome é o Ben, e o dia está chegando. Eu também passo um pouco de artigo para ter claridade. Verdadeiramente, o rapporto tem, que é uma força, quando é politicamente, e, Sr. Presidente, não está com 3 milhões de dólares na África, mas eu também expliquei também, o rapporto não se constatou 31 votos. Então, eu também faço um par de explicações, eu também lixo, porque a reunião que não está bem adulta para a Riba, para a AFP 13, agora eu quero, eu tenho o direito de explicar também, basta um colega, não, que, se não conhece o caso, porta atento a qual a passa, Sr. Presidente. Por exemplo, de um passagem de raporto, de Turem de Polícia, de Rapporto Público de 2009, está a papia, com Andy Cruz, como diretor, a firma um leining, 17 milhões de florinhas, tempo aia, de placa de planta, e a lei, então, a lei é agora firma para a minha pessoa. Agora, eu tenho o documento, não é nada malo, se eu firma o leining, mas eu tenho o tempo de direcção, não pode firma o leining, é o gestor, sob o estatuto, Sr. Presidente. Agora, eu tenho o documento, e vou pôr no banho de raport, e dois firmam, de dois colegas de gestor, me firma para a Riba, assim, o raporto aqui, para a traga, e eu quero, para os mesmos, e eu quero, para os mesmos, para os pontos, para nós pôr queita, a chiceria de Spitz, a chiceria de Patrick Pascal, que não se cobra 8 milhões de florinhas, então, 13 claridades para o povo, Sr. Presidente. O povo merece isso aqui. Tanto, no têlen, também, de março de 2007, caminhando com verdade, Edmond Cruz, meu irmão, que é o nome que ele tem, como um cidadão, também, mandou-se qualquer benefício, ou forfeita de qualquer projeto. Agora, com o nome da reunião, e no têlen, com o nome da cruz, a desculpar o seu mês, a sair para fora da sala, para o pico, e, a fazer uma decisão, e depois, a chamar a Andy Cruz da sala. Agora, eu vou colocar o raporto, e vou colocar no têlen, o raporto, com o nome da cruz, não abandonar a sala. Coz, não é assim, não é traga de bomba, porque eu estou triste, com a companhia, com o nome da Ersten Young, porque eu estou considerando, eu estou no têlen, e estou querendo, eu estou ligado, mas eu estou ligado, com o senhor presidente, e estou pensando aqui, não é de corte, em outro caso, agora aqui. Doña de loto, de Sibiana, a Binhuruba, a gente, eu vou me respeitar, a companhia, tem passports, para 80 países, com o mundo, no mundo, se está trabalhando, security documents, e print placas, para mais de 80 países, no mundo, e onde a tecnologia, tem que ter repartido, o loto. Nós estamos conhecendo, e aí o HopiBom. Agora que o dono, é a Binhuruba, nós estamos, um happening, normal, então, nós vamos ao hotel, a gente não está acostumada, ao hotel, nós vamos ao, se fala Roudini, Santa Cruz, vando de gente, de um subway, e rilas de um lugar, que se chama Platinum Club, Nós pagamos 1.800 florins, que é uma vergüenza de viajar para um milionário, então depois que nós reunimos, um wine and cheese aqui, nós pagamos 1.800 florins. E o raporto também, não? Eu estava perdendo os três no norte. O raporto também com o Platinum Club de Edmond Cruz. O raporto é o raporto. Agora, quando a Câmara de Coop Handel, o nome da Câmara de Coop Handel, não tem arte em parte. Essa direcção, e eu não paro fora do mapa, não posso compreender a direcção, com essa direcção, minha cautelosa pessoa da corte, se não me for avisar ainda, a ordem de forçar uma direcção, é a culpa de que a Handel tenha tendo reglamento, que é meu acto contra tendo reglamento na hora de projetar. Eu não me acordo com que tem tendo reglamento. Então, existe o momento em que não está tendo. Toda a gente, quando eu trai tempo, me disse, eu não sei o documento aqui, mas não produziu um documento, sim, de nenhuma firma, de nenhum membro de pastura, de nenhum diretor, de nenhuma pessoa. Nós acusamos de quantidade de viajes, com uma comissão de infracção, contra tendo reglamento. Tem outro, senhor presidente. Nós acusamos de uma firma, um forçado para o futebol bom. Então, eu disse que, no caso do povo, nosso papo, com uma firma, um forçado para 3.500 florins, para o futebol bom. Em questão, não tem nada malo, se pode dar uma, uma federação, um forçado para o deporte. Mas, agora, quando eu paro na cozinha, tanto, escrevi, quando eu acusarei, e agora, qual é o documento, que eu não te referi na gente? Riqui Cruz, a firma do documento aí, com o seu diretor financiero, ainda sua firma, não está rima, mas, agora, acusar, até quitar. Foi trabalho para isso aqui, senhor presidente. Outro mais, senhor presidente, tem um bastur, sabe que está, por estar cistoso, mas bom para mim contê também. A 6 de março de 2007, com o tempo de gestão, tenho um bastur, não tenho um bastur, só tenho um bastur, depois depois, eu vou vir ao diretor. Nesse tempo, não está a controlar a direita, mas, agora, o parlamentar, não está a controlar a direita, e está em trabalho. E, durante o basturro, aqui, nosso tempo, se inscreve, todo o mundo disse, se chama que o direita, esse tempo, que tem outro direita, promete que não viaja, uma lua promete, a gente tem que fazer um versículo para o país. Isso significa um papelamento. É verdade. Quem sabe o que está fazendo, vamos traduzir no holandês, porque esse é o holandês, é o papel que promete a cara do país, que o país precisa de todo o pessoal, que não é verdade, mas não é o pessoal, que não é o pessoal. Então, vamos mudar o contexto com a decisão para o diretor para dirigir, que não é o pessoal que está fazendo, que o pessoal, que está fazendo um encontro, e agora vamos colocar uma linha de camisa para a gente, que vai atuar contra o pessoal do Brasil. Tampouco não está correto, senhor presidente. Senhor presidente, ainda tem quantidades mais que a gente tem para a seguir. Para dar um exemplo, com um bom rapor aqui, tem cinco milhão, que três milhão, que diz que a gente tem explicado, senhor presidente. Mas, agora, E nós vemos aqui, no 18 de Januário, no 16 de Januário de 2018, nós estamos aqui, nós estamos no novo novo no parlamento. E dizem-se, bem-vindo a grita aqui, eu não vou dar uma dama. Isso é o que está feito. Nós estamos acordando, mas há uma chamada de momento de abogado que nós ganhamos um caso de um grande grupo, que foi um equilibrador de 1º e 1º, e nós podemos ler essa passagem também, nós vemos que o rapporten, que ela tem um equilibrador de 1º e 1º e 1º e 1º e 1º, Eu sempre falo com o Sr. Presidente, me carreguei com orgulho, mas eu tenho uma maneira para defender a minha mãe, e me acostumei a passar o processo aqui. Talvez no início seja tudo diferente, para viver com a família, mas eu vou dizer, Sr. Presidente, vou virar duro aqui, vou criar caos aqui, e welcome to the real world, porque eu sou uma jovem, que quer seguir a política de back to the future, que não há 13 anos, algum dia, e não há outra prática, o contrário, Sr. Presidente. O Sr. Presidente, a política está cruel, nos procuraram há de 17 horas. Ao respeito, a questão de Edmond Cruz, que cobra 5 milhões de espera a porta, corrigida com 3,8 milhões, não te explica a verdade em totalidade. Mesmo que eu não vou abrir a porta aqui, tem 2 milhões de florins e 3,5 milhões que restam com a família, como marketing, que está trabalhando contra a etapa, para marketing o loto, e muita gente que cobra, a maioria que me procura, como corre o rato, tempo aí, 10 meses um placa aí, verdade, é tanta facilidade, é tanta paga, tur, prensa na rua, para fazer propaganda para o loto. E com éxito, muita gente que diz aqui também, 24 horas, .com também cobra, está ali bem listo, polaca aí, tempe, seguro, 24 horas, .com, a cobra, tempe, tempe, nós estávamos aqui, benestar general, nós estávamos aqui, deporte, nós queramos traje parque, nós queramos aumentar a venta, e nós aumentamos a venta, de 8 anos, está escribida em piedra, isso não, que nós não está rondando o negócio, de 16 milhões, bruto sales, nós é a laga, 45 milhões, bruto sales, na 2009, agora no nosso país, Sr. Presidente. Sr. Presidente, bom dia, de Aruba também cobra, Sr. Presidente, Jan Putz, está até tempo, está cobra, Time Out de Claret, está cobra, Magic FM, de Romão de Pol, está cobra, Steli Arens, Canal 90, com seu programa, também está raya, for the bola aí, Radio Calbom, está cobra, Amigo de Aruba, está cobra, Canal 90, está vai com beisbol, cor sota, guarda, patro, e saibos, e placa, está de pueblo, Sr. Presidente. Então, é aqui na tour, pensei, bom pai, experto, não, é Raizson, Beikhoff, e outro caballero, Dowers, para não pôr ele, secou aqui, e não pode admitir a verdade, ganha de si aqui, pintam gente para algo que não está para criar odio de um povo, você não quer, se for buscar, não é foe, gente não tem rabia, e não vai compro de materia, ou vai deep de materia aqui, Sr. Presidente. Está para motivo, que não atrecer, é um nome importante, disculpa, meu colega, como está tardando um pouco também, eu só me pôr a, acaba, em dois minutos, passa a cabo, ou somente dois minutos, para a usa. Sr. Presidente, eu sei, a tour, tem que emes um caso aqui, banda de casos de anti-cruz, não, não está bem target, Edmond Cruz também, então, para o qual, como conta, vai placa, com a placa, com a placa, com a nota vista, correta, com a turgente, a cobre placa aí, não vai entregar queijo penal, contra Edmond, então, não vai investigar, então, não vai se enleu, Sr. Presidente, porque o ódio está grande, não vai na turra companhia, não vai aqui, não vai que recibo, não vai que recibo, que não vai a raya de loto, com a nota cobra, que lista, que a turgente cobra, não vai se enleu na canal 90, não vai se enleu na Calvon, não vai se enleu na Magic, na Bondi Aruba, para o ódio, se verdade, o que ela cobra, ela paga, ou se ela cobre, queda sem paga, e não está, e rechimando que ela vai, para ser a renda, Sr. Presidente. Happens to be, ora com dois, ou três anos, que gastam mais, com a placa de Puebla, mas ainda minha papia, que não usa mais de 5 milhões, de placa de porte, para investigar, não Sr. Presidente, esse é, Raisson Daycoff, não está papo, eu disse, você não está reportando, mas em todo caso, ora que acaba, com todas as investigações, ah não, falta um masco, também está a cobra, me disse, não estou me acostumbrado, para ver o nome que tem, mas já com o app, da terceira saque, minha, senhora, mamãe de Paul Cruz, também tem um programa, Adição Program, também tem uma beleza, executando, diz para não estar sincero, com o outro, e transparente, com o outro, nem sabe, ora a investigação, aqui acaba, a sala, em uma conclusão, com o loto, de Betmon, de Jesus Mil, que não me será pagado, ainda, para ver a história real, quando está, um caso contra o povo, usa a placa, com nota de lança, nós me será, brincando com as placas, Sr. Presidente, vende auto, vende apartamento, vende terreno, para brincar, assim, também, o povo está querendo, sem brincar, perde, querendo que manchar, para brincar, com o placa de goberno, com o placa de loto, quando está de lança, Sr. Presidente, esse é triste, de caso, não assina, agora, vou passar, de parte, aqui, Banda de 6, passou, e 2, na Pochiquito, passou, da, a signatura, de MEP, tempo, e Ramon Lee, que, vixão bonita, que é da Batatim, acum, se traje, pero, goberna, cambia, e nós, não acaba, com ele, Sr. Presidente, não vai corte, que projecite, então, a companhia canadese, comeceira, a poner hierba, mescoz, na fela, na de cruz, e Cris, mongelá, esse é o ordo, terminar, mas, agora, a companhia, paga 200 mil dólares, porque não guardo, o parque, que era 2 anos, porque se não conseguia deporte, a hierba cresce, depois 2 anos, não ganhei, com o soroce, havia falta, a mitad, de lo qual, que me está tratando, esse é o manejo, com o que é para o povo, compro, de como, desprez, placa de pueblo, que não está vivo, de como, não tem, não tem, não tem pena, para o qual, como está, assim, então, AVP, aplaudiu esse, esse é o razão, de que o povo está aplaudindo, esse é o papel, senhor presidente, esse é o dobro, está aplaudindo, agora, para nós, todo o passo, pouco, ligeiro, a ribesáquim, senhor presidente, para parte, com o, éndito da corte, com o loto, eu também sei, isso aqui, me aconselho, esse caso, contra, este, eu, porque está, emagana, de que o povo, com 3 juízes, e está, emagana, de que o casaco, com 5 juízes, eu não conheço, nenhum de 8 juízes, tampouco, e 3, mesa verde, de que parte, de que parte, de que parte, de que parte, com 3 juízes, também, pois, ainda, por ter discussão, e foi, está quem tem culpa, ou não, pero, todo o caso, para toda claridade, a minha cunça, contra Ersten Young, agora, é um caso complicado, o que eu preciso dizer, lhe dê uma legal opinião, com oito, de procedura, com a sinalagem, com o comissão, senhor presidente, lhe dê uma bíra, me deixe um partido, sem me explicar, o caso aqui, que a minha cunça, contra Ersten Young, é um incidente, está uma procedura, complica, e, me lhe dê uma bíra, meu abogado, escreve uma opinião, e vai saber, que eu posso explicar, o parlamento, de caso aqui, com os que vai, de que parte, legal aqui. Senhor presidente, para nós, toda curva, cada temprano, então, pônei o papel, em viajo, e me está comprando, também, porque, reacconem aqui, muito lá, senhor presidente, patrícia, douros, abogado, a cobrar 400 mil, florín, pessoal, que fez, vim para dê, douros, me meto a pedir, pôr, vim visame, com a outra verdade, senhor presidente, para nós, passar, lhe, para nós, se recordar, com a dê um caixa, e rato, toma nosso tempo, bem, se venga, de 5 mil, para luna, para um tal, Oscar Fernandes, 10 de aprel, 2017, para propaganda, político, aia, de eleição, senhor presidente, senhor presidente, vamos, nos brelo, rato, os eléctricos, me reciclito, senhor presidente, aqui, nós temos, um outro contrato, e se não quer, nós o pônei, para um caixa, se não não está querendo, se a reação, de aí, como não está querendo, nós o pônei, para um caixa, aqui, nós temos um contrato, firmado, para Mike Eymann, himself, Raizond, prova, Mike Eymann, himself, com tal, Juan Sebastião Saldriaga, 16 de março, 2017, você está em campanha, senhor presidente, povo, 27 mil florins para luna, então, sua volta, em proof of communication, via social media, 27 mil florins para luna, o goberno aqui, vó de dirigencia, de Eiffelio Weaver Cruz, jamais, por pensa, passe algo assim, e jamais, não vai permitir, passe um abuso, assim, com placa, de belasso, de povo, senhor presidente, senhor presidente, e não tem outro, senhor presidente, senhor presidente, não tem quantidade, desde augustos, 2017, um luna, primeiro com a campanha, então, aqui está pronto, e contrata, traje, de teragroup, me queira, você mira, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, não tem um help, que seja aqui, para entregar um pouco queijo, pero, teragroup, deve ter tanto contrato, durante a eleição, para todas as minhas, e nesta, agora, se me dizem, quatro, cinco mil, mas se acaba de patrícia, que cobra de caso aqui, então, aqui está, fotos, opnêmon, senhor presidente, fotos, opnêmon, de sua obra, então, esta traje, de teragroup, direteira, Patrick, Pascal, você diz, de quanto a trabalho, e a amor, então, senhor presidente, é parte, que está firmando, patrass, está firmando, para Paxi, public, a faça, para Angélique de Cuba, dois companhias, não é que a suta, não é que a cobra, na quantidade, é contrato para a teragroup, mas, dois decenas, ligera, e traje contrato, não é que a senhora, não é que a senhora, não é que a companhia, até a companhia, roubou esta firma, e com a aqui, de cinco mil, florim, para a luna, senhor presidente, senhor presidente, não é por seguir, senão é que é papo, de pouco mal manejo, aqui não é que tem, autica, a carreira, de, Romão, de Maike e Man, himself, dois, millão, florim, todos, todos os que estão aqui, meus colegas da coalizão, só querem, a AFP, abandona sala, Manzúra, Marisola, dois milhão, florim, senhor presidente, de autica rede, dois milhão, florim, não é que a punta, a terceira, a carreira, não é que a gente, não é que a gente contesta, a nós, aqui, te abuso, não é que a gente, que a gente passa, e, para mim, como se torna, não é que a gente, oficial, não é que, regula, para regula, Petro Pascal, para mim, ela cobra, mas não é que a direita, agora na direita, que vieram no 30 de outubro, 2009, já, no fim de novembro, 2009, para mim, luna, ela cobra, um só recebo, 99 mil florim, para propaganda, para mim, não é que a gente, não é que a gente, outro recebo, 24 mil florim, outro recebo, 31 mil florim, senhor presidente, minha mira, algum de 80 mil florim, mas mira, algum de 125 mil florim, para uma luna, assim, não é que a gente, 8 mil, então, minha maior, de vista, já, não posso comprometer, gente, essa aqui, está de departamento, oficial, com o número, quem, e quem, cobra, senhor presidente, assim, da tur, mas só, me tem, só não, que eu, um pouco, menos, qualidade, essa aqui, não é que a gente, 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 tasas de 2 mil dólares, Prado, Gucci, Louis Vuitton, é tempo para pôr, é tempo para pôr, é tempo para pôr, você, tem prece que está cobrado, 625 mil dólares por luna, senhor presidente, o ministério da AFP, está pagando, a gente, para compreender, para que, quando a gente, casa, com a AFP, gestada aqui, e está, todo por todo, dentro de um show, quando a gente, no Facebook e na rádio, passou, não quer vir bem, então, eu quero, é obrigação, de qualição aqui, e o governo aqui, para ter, e rende aqui, leu de gobernação, senhor presidente, passou, é tempo aia, toda abundância, não presta, 2 mil, 200 milhão florim, não festeja, não tem quantidade, eu quero aqui, não devem ter, se não, a água de lante, para que, se siga, a parte aqui, mas, senhor presidente, a fiesta, a riba bruxa, tem outra, verdade, tem 140 mil florim, nós, tem, 3, abertura de RDA, 1 milhão florim, destra, do teu, senhor presidente, nunca, a abri, assim, não se persiga, com, contrarestar, posso, ora, para o México, porque conta, um parque, de uma porta, agora, vernita, do de 8, que, escrava, e verdade, um caso, andando, com dano de perjuízo, e porque conta, me tá verdade, vai obrigar, para corrigir, e vai obrigar, para virar um rato, para refrescar, memória, de gente, do povo aqui, a política, que a AFP, pretende, que quer ir, política nova, mas, agora, nós, 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 está, full, distinto, senhor presidente, nós, abusar, do povo aqui, de uma maneira, cruel, nós, 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 e, e, é, de algum sostenedor, por seu tempo, senhor presidente, a mim, também, que tem, mim, é, rivalista político, na 2021, 2012, eu, estou sentado aqui atrás, e, só lá, aqui, não tem pandemia, estou, carregando, com o teu coordenador, não, estou, abusar de palavra, no meu, senhor presidente, na danque, na chamada, como parlamentar, de oposição, sentar, e, banda, quando, estou sentado a ver, senhor presidente, mas, recone, com o meu, não, está tirando balse, não, está tirando, scopo, que, não, deriva, não, é presidente, não, é tempo, aí, está ciego, me, está, seguro, que, desde 2017, havia um, cambio radical, nos, porta, escrape, com outra, de palavra, para, pantomina, e, desorga, todo tempo, para, desconcentrar, um, político, um, parlamentar, que, está, se, trabalhou, debidamente, me, contento, que, agora, aqui, não, me, remapé último, aí, senhor presidente, senhor presidente, nós, vai finalizar, me, querem, como, porra, de uma explicação, contestando, dollars, contestando, raizão, de, e, também, explica, que, documento, que, nós, temos, um, caja, aí, em, agora, para, a, de, parlamento, não, tirando a casa, me, porra, ponem, a, na, acusamos, nosso presidente, acusamos, a coalizão, de totalidade, creando sorte, bem, mas, agora, com o poder, não, é totalmente diferente, nós, conhecemos o caso de Paul Cruz, e nós, conhecemos o resultado, nossa, dependente, passada de fevereiro, tem o caso, pro forma de Beni, se vem, Oslin, se vem, se não o escapa, senhor presidente, a entrega, che, contra Mike Eman, por 50 mil dólares, não, com a raia, por de fundo, não, soborna, e assim, tem diferente, outro queijo, de parte, de RDA, que também, eu, entregar, o senhor presidente, e nossa, queira, nossa, que saque, na mão do Ministério Público, para o povo, por, 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 de botar, e per, curar, já, ou, para, adelante, ele, qualquer outro partido, senhor presidente, pero, jamais, AVP, mas, mas, dange.